Alô galera, hoje aqui no canal a minha dica de hoje é como se fazer um feijão sem conservantes, estrada de tomate, essas coisas que a gente costuma colocar. Meu feijão eu gosto muito de colocar coisas naturais. Meu feijão vai com beterraba, cenoura, pimentão, cebola, alho, coentro, cebolinha, hortelã, feijão que não pode faltar. Eu coloco também um pouquinho de pimenta cominho, deixa eu ver aqui o que mais, boto um açafrão também. Vocês vão ver como é que eu monto, tanto como eu monto, como eu coloco o recheio. O segredo para mim sempre é estar encheando o feijão, enchei bastante, eu não coloco carne sacana, eu não coloco calabresa, nada dessas coisas assim eu coloco. O feijão que eu faço é extremamente assim. O único tempero, a massa que eu coloco é o sal, sal normal, eu coloco só. Então vem com a gente, acabou que vocês vão ver a montagem assim do feijão, beleza? Aí galera, eu aí coloco uma pitadinha de ajeito aí, um pouquinhozinho, né, aí acrescenta a cebola. Eu usei aqui uma cebola inteira, acrescento o alho, fiz três dentes de alho aqui do feijão. E eu deixo ele refogar. Eu refogo a beterraba, a cenoura, junto com a cebola, cebola e alho. Como se fosse a carne, no sertão, a caladeza, eu refogo ela junto com a cebola e com alho. Eles vão refogar bastante para depois acrescentar. Música 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 Música